Música O homem que cabe piga, que vem manhã gay, um cachorro que come ouro E mulher tá pela vez, não tem doção do mundo que tirou o que sufreu Tchê, 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 tchê Olá, muito boa noite para todos os nossos ouvintes Está começando a clipe da Rádio de ZFM, mais um show do Fresha O BFZFM Aqui o ouvinte manda Já está no ar, Show do Fresco e na Rádio MZFM A partir de agora nós vamos junto aqui trazendo muita música boa Claro, com a sua participação fenomenal aqui no Show do Fresco Aqui eu tô legal, MZFM É o Show do Fresco, você vai entrar em contato com a gente, vai mandar a sua mensagem pra cá A gente vai tocar a sua música, olha aí o telefone, o 99107-7474 99107-7474 é o telefone da comunicação e pra você mandar mensagem aqui no Show do Fresco No Show do Tio Flecha, é só sucesso Já está marcando o presente para aquilo também ele, Matheus de Oliveira, na mesa de som aqui hoje Boa noite Matheus Boa noite, boa noite Flecha, boa noite ouvintes no ar, mais um Show do Flecha nesta noite chuvosa, né? Marcando o presente para aquele também, já chegou para aqui também, Edson Luiz Boa noite, Edson Alô, meu povo, ouvinte da Rádio MZ, boa noite, sabadão chuvoso E a sua companhia é mais importante pra nós Daqui a pouco vai chegar por aqui também, depois da música Vai chegar aqui também o Polaco, hoje Polaco andou tomando mais uns gole, como sempre O Edson, em vista o Polaco ou Edson Luiz? Não, tá moiado igual sapo, né? Meu Deus do céu Abrindo o programa de hoje, meus amigos Aqui no Show do Flecha, de Paula e Paulina Para se tomar aquela bem gelada nesse sabadão de noite Amor de primavera Nem que é morto, cheque O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno essa paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Cantei A saudade Foi demais a minha dor O amor de primavera O amor de primavera O amor de primavera Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre fez Nunca teve coração O amor é como um dia É a luz da escuridão Se volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão É a luz da escuridão Boa noite Sua noite Fica melhor aqui Rádio MZFM Estamos apresentando aqui na MZFM Show do Flecha É o Show do Flecha Rádio MZFM Olha aí, hoje muita música boa Já está bombando aqui o nosso WhatsApp Já o pessoal aí de todas as regiões Os Campos Gerais ligados aqui no Show do Flecha Pessoal lá de hoje Não é sempre participação fenomenal lá do Guamiranga Olha, tá chegando agora aqui, meus amigos Chegou se babando aqui já Tá bêbado de novo Polaco Boa noite, Polaco Boa noite, seus desgranhentos Tudo bem com vocês? Desculpe, Félix, ter chegado atrasado Mas eu refiz o amor com a minha ex-mulher, né? Daí nós estávamos agora há pouco A chuva fazia... Como é que é refazer o amor? Ah, um dia você vai saber O que acontece, né, Nenê? Não entendi Você tentou, não conseguiu E tentou e foi refazer O dia que você voltar com o teu marido Você vai saber Meu marido não faz mais nada Como é que ele estava lá, né, Nenê? Ele falou que ele estava há 20 anos de casado já, né? Tinha se separado e tal Daí eu falei, ó, pra nós voltar a refazer o namoro Vamos fazer Vamos fazer quando tinha nós 17 anos Vamos lá pra cerca, lá do lado da árvore, lá E vamos dar um fight, né? Tudo que o povo entendeu, né? Chegamos lá, levei a mulher Erguia a saia dela e papum, né? Papum e vai, né? Que vai, que vai Como assim? Erguia a saia e fez o quê? Papum E quem sabe o que é papum? O horário eu não posso explicar mais detalhes, Nenê? O horário é muito cedo Só lembre-me e se colete Olha, não fala besteira Porque a Olga está ouvindo o programa hoje E a Olga é quase uma anja Então, Nenê, eu falei papum Papum pode ser qualquer coisa, Nenê Daí depois do papum, né? Do pabufi Daí eu falei, viu? Você queria o que você queria? Tá aí, ó Daí eu falei isso pra ela Viu, mas por que que tu tá tremendo tanto, Nenê? Tava na cerca, né? Ela com a mão na cerca, né? Por que tu tá tremendo tanto, Nenê? Quando tu era mais jovem Tu não tremia assim, de ela Ai, pois é, né, meu amor? Mas naquela época a cerca não era elétrica, né? Me ajuda aí, Matheus Vou dar uma risada aqui Pega uma risada aí, Nenê Agora eu entendi Vamos começar agora Vamos começar a atender os nossos ouvintes aí Porque a piada foi boa Essa foi de tirar o picapá do álcool A loucura Vai começar o sábado Hoje é sábado, meus amigos É sábado aí, é dia de beijar na boca Tocar de cueca É dia de papum E tomar banho Você que é ouvinte, Narado Diga pra nós o que que significa papum Manda pra nós no zap Papum ou pabufi Que o Flecha não sabe o que que é inocentão É porque assim, eu sou praticamente um anjo, na verdade Eu sofro pra dormir por causa das asas E muito dura Tu vai na hora que alguém te pegar e fazer papum Endurece na cama Que é difícil Bom, tendeus ouvintes Olha aí, vamos dar um abraço pro pessoal lá da cidade maravilhosa de Ipiranga Meu amigo Barbudinho, também a Zaira Ligado no show do Flecha Também a dona Elisabeto Grande abraço pra vocês aí E hoje o programa, hoje meus amigos Temos aqui muita gente ligada aqui no show do Flecha Eu quero dar um abraço pro meu amigo Ledean Você conhece o Ledean ou Edson Luiz? Opa, o Ledean tá bravo comigo Não, mas você Não, mas você Você não te falar, viu Você é pior do que o polaco ainda Olha, então meus amigos O nosso amigo Ledean Tá ligado aqui no show do Flecha Abraço Ledean Ledean que tá começando essa semana agora Aqui lá no Super Real Lar, meus amigos Olha, tem muitas promoções no Real Lar ali O Ledean, ele andou viajando esses dias E ele voltou, voltou nervoso Voltou e colocou promoção ali Pra mocinha também Colocou muitas novidades ali no Super Real Lar ali E o pessoal ali, meus amigos Tá bombando o Real Lar Se você não foi lá ainda, gente Então vai nessa semana que vai entrar agora lá Porque a Super Real Lar tá com promoção Com preço bom, novidade Tá demais ali o Super Real Lar Nosso amigo Ledean Grande é corintiano, mas a gente é boa Esse era bom, Lene Nossa, torna-se pra seleção, Lene Esse tem bom gosto Tá certo, então E claro, ligado aqui no show do Flash também A nossa querida amiga Juliana Juliana, Juliana Que ganhou uma cesta aqui Aliás, queremos agradecer aqui O pessoal lá da feira, do produtor Que nós sorteamos uma cesta aqui Salmo passado aqui Cesta de frutas, verdura E olha, frutas, verdura Olha, tá, olha, meus amigos Olha a foto aqui, gente Coisa de primeira É, isso mesmo Já conhece lá a feira lá, Edson Luiz? Opa, já estive lá já Um abraço, pessoal lá Então a nossa amiga Juliana Já está participando aqui do programa Mandou uma mensagem aqui Boa noite, meu amigo Flecha Matheus Oliveira Edson Luiz Eu gostaria de mandar um abraço Para o meu esposo Nenê Chaveiro Para o meu sogro Luiz Cláudio E também para Para o nosso amigo Pedro Todos vocês E todos vocês E da rádio E também para Para a minha mãezinha É a Rosângela Que mora na Vila Odente E também para Todos os ouvintes Do show do Frecha Alô, minha querida Juliana Um grande abraço Obrigado pelo carinho Vamos trazer áudio Para o Frecha descansar Um pouco a voz aqui Boa noite, moçada Quem está chegando aí? Um forte abraço para você A todos os rádio ouvintes Da sua rádio MZ Tocando as melhores Da noite, hein? Eu quero ouvir a música E qualquer música Com o Luan Santana Me oferecendo Para toda a equipe Que faz presença No bar do Adanço Ontem marquei presença Por lá Forte abraço para você E Deus abençoe A todos os seus ouvintes Aí toca a sua sucesso E quero ouvir Qualquer músicas aí Com o Luan Santana Oi Um abraço Então aí Ele que esteve lá no Adas E ele fez Fez igual polaco, hein? Ele só Ele entortou Ele só não amanheceu Com a bunda do Ida Igual polaco Amanhece outro dia Porque o polaco Ele bebe lá E sai sozinho Para a rua Daí acho que ele Eu não Eu não sei se ele cai Mas ele disse que Quando ele acorda No outro dia de manhã Está com a bunda doída Não sei o que acontece Com a bunda dele Eu vou explicar por quê Tem a escadaria lá no Bar do Adanço E daí eu vou escorregando Pela escadaria E por isso que eu acordo Com o bumbum doendo Não é bem isso Que eu fiquei sabendo Mas enfim Tudo certo então E o João Ele não aconteceu isso com ele Porque a Mariana Estava com ele Sim, sim A Mariana Eu digo para vocês A Mariana é uma pessoa Que já está lá Um lugarzinho no céu Garantido já O Nenê Diz que o João Cantou assim Deus Mariana Que já vou embora Porque ela pegou O rolo de macarrão E eu atrás do João Desceu ali Sem vergonha Do João Que foi encher o caneco Olha E o nosso amigo Ele mandou uma mensagem Aqui e falou assim Para nós sortear Aqui um jogo de copo Nadir Alô Nadir Olha Nadir Um jogo de copo Coisa chique Nadir Abraço para Nadir Eu não ia fazer sorteio Hoje aqui Mas vamos sortear Então aí Um jogo de copo Aqui Pessoal Pessoal que está participando Aqui já está com o nome Aqui para nós sortear Um jogo de copo Aí no final O envelhecimento Super real Mais um dia Meu amigo Matheus Oliveira Boa noite Boa noite Boa noite Um abraço Um abraço Para todos Se for possível Toque para nós A música Hoje eu vou oferecer Especialmente Para eles Com a Eliseta Com Magnate Milano Uma vazio Desse quarto Especialmente Para a Eliseta Aqui em casa Para o Paris E para mim E para quem Gostar da música E para quem gostar da música Está bom Mas principalmente Para Eliseta Ela sempre manda música Para mim Não tem nada demais Mas é linda a música Deus abençoe vocês Um abraço Um abraço Para Rosemé Paixão Para Morena Para todos Que estiverem Vindo no teu programa Para aquele Esqueci o nome Do Piá Que trabalha Com você Como que é Janor? Edson Luiz Um abraço Para ele Fica com Deus De uma coisa é certa Você ganhou a sua noite Próximo de Piá Já é Olha aí Fazendo o resto Mudo Edson Luiz Se levantar As mãos para cima Jesus Pega ele para a mão E se leva ele Estou me sentindo Adolescente Obrigado minha amiga Isso mesmo Um abraço Moçada E muita gente ligada Aqui no Show do Frecha Olha aí Tem mais áudio aí Matheus Oliveira É Agora Guabiranga Alô Olha ela aí Boa noite Show do Frecha Hoje quero ouvir a música Um trio para a da dura Cama vazia Ofereço a todos Meus amigos Para Sumara Para Dinei Para Denil Para Lizete Para todos Abraço a todos Olha Hoje vamos se comportar Aqui no programa Porque a Olga É praticamente uma anja Vamos fazer um Levantamento dos programas Semana passada Estava todo mundo apaixonado As camas completas Agora está todo mundo triste Cama vazia Quarto vazio Está todo mundo triste Hoje Acho que todo mundo Desnamorado hoje Vamos devagar Porque a Olga Tirando as Aquelas coisinhas Que ela manda Para o Frecha Que no PV Vem aqui Aquele É Receita de bolo É a receita da cama vazia Mas aí está certo Tu vai apresentar o programa Três horas da manhã Ô Miki Põe o Frecha Três horas da manhã A Olga Está muito sem vergonha Tirando as coisinhas Que ela manda no PV Do Frecha Que ela é uma anja Praticamente Atenção No lugar De MZ Collection Vai ser o seu Do Flecha Safado Olha aí A nossa querida Outra anja Também Que vai pro céu Também É a Mariana Vai curtir hoje Aqui Léo Santana Que é Zona de perigo O seguinte Frecha É Boa noite Frecha Boa noite Matheus Boa noite Edson Luiz Toque amantes e amigos Opa Oi É João Mineiro Martiano Isso pessoal Mandem a mensagem Mas identifiquem-se É por causa que não vai pro sorteio Daí né É verdade Daí não tem jeito Amantes e amigo Essa aí é boa Quem pediu essa moça Que não falou o nome Não falou o nome Eu só quero Boa noite Boa noite Frecha Boa noite Polaco Como sempre foi Essa aí Essa é Matheus Paulo F Alô Paulo F Grande cheirinho Só vi Tomei Paulo Flamengo Na semana inteira Tomando suco Paulo F Deus me disse Que não aguenta mais Ele tomar suco Tá com o nariz doendo Tanto dá o serinho Mas como é bom Esse suco Olha o pessoal Que tá mandando aqui Áudio aqui Aqui no zap do Frecha Até paciência Que eu tenho que transferir Daqui lá Pro Matheus Colocar no ar Então Eu escuto fora do ar Aqui alguns áudios Porque tem algumas aqui Que mandam uns áudios Que eles falam besteiria Aqui no áudio Aí tem que escutar Fora do ar aqui Pessoal temos mais um áudio Já joga lá no Já Aí Quem é Matheus? Manda aí pro ar aí Oi Pra todos vocês Oi Eu sou Luquinha Oi Luquinha Tudo nós estamos na escuta Uma boa noite A minha avó está na escuta Minha mãe Tudo nós Todo mundo ligado Alô Luquinha Um abraço grande Luquinha Um beijo Um beijo pra você Hoje eu ganhei um abraço Bem gostoso também De uma princesinha Que mora lá no Bom Acho que é bom sucesso Que ela mora Eu ganhei Um abraço gostoso Hoje eu estive ali Na loja do Calçados Catarinenses Dando autógrafo Com o povo lá Tendo foto Com o povo lá E aí ela passou por lá Foi tirar foto E abraçar o Freste Também lá Ela estava A Luaninha Ô Nenê Tu estava dando autógrafo Também para a guarda Municipal O que que tu foi passear De viatura Olha vocês não vão acreditar Mas é O Edson Luiz Que fala mais sério Que o polaco O polaco é muito jaguaro O polaco Ele se atravessa Quem sabe falar besteira Falar porcaria Mas o Edson sabe O Edson é um cara mais sério Ele é testemunha Que essa semana Eu fui convidado Contratado Para mim Simplesmente Ficar numa loja É verdade É manequilo O polaco fala besteira Mas o Edson fala a verdade É verdade E não era de manequinha Não era Não era nada de manequinha vivo Não Ele foi contratado A minha presença Numa loja aqui em Ponta Graça É verdade ou não é Abraço pro Abel Não sei se ele está ouvindo mais Vamos trazer mais ouvinte Matheus Oliveira Pouco narciso né Não totalmente Ainda bem que ninguém não sabe né É mais um óbvio Silmara Olá Boa noite pra vocês Boa noite Boa noite Gostaria de pedir uma música Da Marília Mendonça Opa Não era pra ser assim Não era pra ser assim Quero oferecer Pro meu esposo Ednei Pra Janete Quero oferecer Pra Olga Lá do Guamiranga Aí é só É E pra todos os ouvintes Aí da rádio Que é Silmara Do Sabará A Silmara é esposa Do Ele já participou aqui Já o Hoje ainda não né Não Ednei Ednei Daqui a pouco ele manda aí Então né Quem mandou aqui Que quer ouvir a música Do Amantes e Amigos É a Ana Cirnei Ana Cirnei Caetano 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 Mateus eu acho que eu tenho que escutar uma música Pra mim poder transferir os áudios do meu celular pra galera É o seguinte Temos um áudio aqui Que eu não sei se é ele ou se é ela É Ou é elos né Hoje tem É menino ou menina Tem todas e todos É menino ou menina Acho que é todos Vamos ouvir É menino ou menina Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Matheus Boa noite É tudo isso Lá com toda a galera aí Uma grande equipe formada E eu não tô nada boa hoje Tomei tudo essa chuvarada ali na frente do terminal Até estufado a bagelha Não toma água Aquela sombrinha minha Eu caí lá e fui parar lá embaixo Lá ninguém me ergueu E ainda por cima Tô indo de a pé embora Moiou tudo o meu celular Também com o teu peso né Eu não sei que hora que eu vou chegar em casa Mas estamos cuidando vocês No meu radinho de pia Eu comprei um De pia? Três e um Quer dizer duas pilhas e um radinho Tá bom? Estamos cuidando vocês Então já pia embora A minha alça Sabe por que ninguém te segurou Vovó? Que a senhora tá com cento e cinquenta quilos Como é que vai aqui? Precisa um guindaste para aqui a senhora Com todo o respeito Eu queria saber o seguinte Se o polaco já devolveu a chapa da veia Ou se naquele beijo Você acabou engolindo a chapa da veia Hoje depois de hoje Vai ter que ser a chapa do raio-x Das bacias da veia Que quebrou o negócio Primeiro senhor Boa noite Mateus Flecha Tamo na escuta Carlinhos Caçador de Baixo Itacoca Alô Carlinhos Um grande abraço Também ligado aqui no show Do Flecha também A Denilce A Denilce o que? O Edson Luiz É o polaco O que é Edson Luiz? Tá muito falando Edson O polaco não fala Vamos jogar para Edson Luiz Então fale Edson Luiz Bonitão A Denilce Pantene não Denilce A Denilce Shampoo Denilce Shampoo Ela quer curtir a música Com Thomas Machado Chão Batido Essa música Não não Você falou outra música Eu tô lendo aqui as mais mensagens Rapaz Deixa você atravessando aí Tá desligado Tá atravessando o Flecha Eu quero oferecer essa música Para o meu amigo Ednei Que ele gosta de música gaúcha Também o Ednei O que está na sua cabeça Matheus Oliveira Você tá com o Léo Santana Na sua cabeça Tá no computador Tá programadinho Vamos trazer uma música Para poder transferir mais áudio Para o Matheus Vamos que vamos Essa música Que eu quero mandar Para toda a galera Que está ligada No show do Flecha Tem uma galera Que está ouvindo O show do Flecha Aqui hoje O pessoal lá Do Amigos ou namoradas Olha a galera Amigos ou namoradas Um abraço pra galera aí Tá certo? Vamos trazer música então gente Só mais sucesso aqui Em todo o Brasil E classe é sucesso Em todo o Brasil Vai tocar aqui também No show do Flecha Perigo de zona Alô Mariana Segura Léo Santana Perigo de ir pra zona Olha que é isso O povão Tá na miseria Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela Puxa Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mais Não para não Meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando De lá de eu Vem deslizando Vai Que eu tô gostando Vem Ela me pede Mais Não para não Meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando De lá de eu Vem deslizando Deslizando Vai Que eu tô gostando Vem deslizando Vai E vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando De lá de eu Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Ela me pede Mais Não para não Meu bem E vem sentando Gostou seu pro pai E vem jogando De lá de eu Vem deslizando Rádio MCFM Lá do sapatinho Supermercado, restaurante, padaria No açougue todo dia Você sabe onde comprar Espaço, qualidade, garantia Vem pra cá Dona Maria Você também pode comprar Lá do sapatinho Lá do sapatinho Lá do sapatinho Tudo o que você precisa Na área gastronômica Você encontra No sapatinho equipamentos Amigo que você tem E bom vizinho também Avenida Ernesto Vilela Novecentos e nove Nova Rússia Ponta Grossa Paraná Telefone Quarenta e dois Três dois 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 Vinte e zero dois Lá do sapatinho Lá do sapatinho Lá do sapatinho E estamos apresentando Aqui na MCFM Show do Flecha Vamos embora Pra um bar Bebê, cair, levantar Vamos embora Para um bar Bebê, cair, levantar Bebê, cair, levantar É o show do Frecha aqui pela rádio MESFM, muita gente ligada aqui no show do Frecha E hoje nós temos um patrocinador novo aqui no programa, né Edson Luiz? Hoje o pessoal do Baratão do Jeans, hoje fazendo parte aqui também do show do Frecha Grande parceria aí, sejam bem-vindos Baratão do Jeans Então, isso mesmo, aí o pessoal já são parceiro nosso aqui também agora aí, do Baratão do Jeans Coisa chique Teve lá hoje, Edson? Trabalhou lá hoje? Teve lá hoje, lá, vou dar um abraço aí para as meninas lá do Baratão do Jeans, minha amiga lá, gerente Ana E ó minha gente, é o seguinte, você que aí não encontrou ainda as peças para o seu verão Blusinha, shortinhos, bermuda masculina, calça, jeans, precisa ir no Baratão do Jeans O Baratão do Jeans está com a liquidação de verão, uma mega liquidação Olha só, flecha de desconto de até 70% na moda verão, hein? Tem blusinhas a partir de 15 reais, calças a partir de 49,90, feminina e masculina Tudo em jeans, lá direto na fábrica você encontra no Baratão do Jeans E olha, você chega na loja, ó, presta atenção em você que é ouvinte aqui do Show do Flecha Você chegando na loja lá, a partir de segunda-feira, falando que ouviu aqui a propaganda no Show do Flecha Você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras, hein? 5% de desconto E se você for lá também e não quiser o desconto, for lá visitar a loja e falar que ouviu aqui no Show do Flecha Presta atenção minha gente, se você falar que ouviu aqui no Show do Flecha Você vai preencher um cupom lá e vai concorrer a um jeans maravilhoso do Baratão do Jeans Então não marca a toa, meu amigo, minha amiga, vai lá, quer um jeans com qualidade, preço baixo E agora, próximo terminal verão com estilo, vai lá no Baratão do Jeans, fica bem no calçadão Pensou jeans? Pensou Baratão do Jeans! Coisa boa, hein? É isso mesmo, parceria aqui no Show do Flecha Se o pessoal quiser anunciar com a gente, tem contato com a gente Faz aí, temos o pessoal, muita gente tá divulgando com a gente, tá tendo um retorno ótimo aí Quero agradecer o pessoal, hoje eu conheci o, hoje eu fiquei conhecendo o Luizão hoje O Luizão e é o proprietário da borracharia Rota Livre É um abraço pessoal da Rota Livre, eu, todos os caminhoneiros já conhecem a borracharia Rota Livre E gente, já conhece, já sabe a qualidade do trabalho Isso mesmo, profissional de primeira qualidade O pessoal também tem até pneu pra vender pra galera lá, hein, gente? Olha, pneu semi-novinho, né? Então, gente, borracharia Rota Livre, fica ali no pátio do Calixto, ali meus amigos Indo ali pro Jardim Esplanado, vocês já sabem, o pessoal já sabem É a borracharia Rota Livre com os melhores profissionais aí, gente Então, pessoal aí, deu problema no seu carro, no seu automóvel Os caminhoneiros já conhecem, já sabem como é que é o profissionalismo ali Então, já vai lá na borracharia Rota Livre, o telefone lá É o nove, 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 dezenove, sete, sete, quatro, sete, nove Nove, 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 dezenove, sete, sete, quatro, sete Borracharia Rota Livre, no pátio do Calixto Até a sua moto dá pra levar lá, viu, Edson? Pois é, e olha que não é qualquer um que mexe com moto, hein, o cara é fera mesmo, hein? Eu mandei um áudio aí, Matheus, é a cabeleireira do Flecha que tá ouvindo o programa hoje Aquela que cuida da beleza do Flecha, tá ouvindo o programa do Flecha hoje Ela, ela arruma a sobrancelha do Flecha Ela, eu mandei um áudio pra você, Matheus É o seguinte, primeiro, a vovó tá voltando aqui, ó Vamos ouvir o que que tem essa vovó Eu, você, viu, Flecha, você quer saber se o Flaco devolveu minha dentadura Devolveu, claro que devolveu Ele tinha engolido, mano, eu dei um laxante pra ele, daí ele soltou ela no vaso Ah, é verdade mesmo Eu peguei de volta e lavei com criolina e... Tá na boca Lavou bem Falou, então, água sanitária, vovó Lavou bem, nem vim Não escreve, como mandou foto Um abraço pros corintianos, que o Corinthians diz que tá ganhando É nóis, a seleção Deve ter pegado os timinhas das vilas aí de São Paulo aí, né? Pessoal, ele é nação corintiana, se manifesta aí no bate-papo Tá certo Mandar um abraço, meu amigo Polaquinho do Calçadão aí Hoje, hoje eu tivemos no Calçadão lá Fazendo uns agitos e loucuragens no Calçadão ali com o Polaquinho ali E o Polaquinho tá ali Ele é o chefe do Calçadão Ele é o filho dele, hein? Ele, como é que é o nome? O filho dele mesmo? Não lembra o nome dele? Polaquinho Júnior Polaquinho Júnior Olha, ele fez no pendrive, pôr de ouvido, carregador pra celular É o chefe ali do... Um abraço, Polaquinho, grande abraço Mandar um abraço também pro nosso amigo Grilo Grilo também, Grilo Espeto É, tá ouvindo Ah, a gente tá ouvindo Carne boa, carninha Oh, meu Deus Churrasquinha de lá, gente O pessoal faz em fila pra comer o churrasquinha Porque é churrasquinha de primeira qualidade mesmo Ela mandou, mandou aí mesmo, Matheus de Vera A minha cabela Ah, que zela da beleza do frete aí Olha aí Essa aqui? Deixa eu ver Não é, não sei Não, não é esse não Não pode deixar a batatinha Essa é a batatinha Essa aí é a nossa amiga, a batatinha, não perde o show do Flecha também Vamos, mais áudio Tá bom, banda? Boa noite, Flecha Tudo beleza? Boa noite Espero que sim É isso aí, Flecha Tô com a música pra nós aí Qualquer música aí da banda Lambaçai aí Entendeu? Oferecer pra Marinês Pro meu amigo gordinho lá da feira O Eduardo Oferecer pros outros ouvintes E pros caras que tão participando pra você Um abraço do Negão, hein? Aquele abraço do Negão Sabe o que é esse que é o Negão? O Hugo Negão Aí, esse que é o Negão, hein? Um abraço aí pra todo o pessoal Ah, rapaz, ó Imagina essa voz, Flecha Temos um vídeo aí Temos uma noite Por que a gente vai dar essa voz, hein? Um negão do Flecha Um abraço aí O Muro lá da Guarda Municipal E o Machado E pra vocês aí também O Polaquinho aí, Polaquinho Um abraço do Negão aí Cabechado É um abraço do Negão, hein? Um abraço do Negão É um abraço do Negão Tem um abraço do Negão também? Não, não O Negão é teu, né? Tá certo Mais um ouvinte, Matheus Dei um... Um abraço do Negão Um abraço do Negão Tem um abraço do Negão Tchau Um abraço do Negão Vamos lá Um abraço do Negão Tchau E aí Tchau O de Budweiser, hein? Ó, minha gente, litrão de Budweiser por dez e noventa e nove, dez e noventa e nove, hein? Não perde tempo, vai lá no Adams Botecaria, onde que fica? Avenida Vicente Machado, novecentos e oitenta. Muita gente perguntar, mas onde que é na parte de Vicente Machado? Da rodoviária, vira à direita, tem a curva da Vicente Machado ali, tem a imobiliária dourada, quase de frente ali, perto de Sagrada Família, um bar bonito, com os vidros, umas estátuas na frente. Então vai lá agora, hoje aberto aí até altas horas, vai lá no Adams Botecaria, aproveita, hein? Litrão a dez e noventa e nove. Só no Adams Botecaria. Só mesmo, um abraço pro Adams aí. Vamos trazer uma música agora, Matheus Oliveira? Quer mandar essa próxima música pra galera lá do grupo da Vovó Ginebar, dela que tá hoje, quando ela tá chovendo assim, ela fica escutando. E é uma botota, botota aqui, ó. E o Flecha, é, mais um recado pro Miguelito lá, o xerifão lá no Costa Rica. Diga pra ele não me ligar mais que eu tô brava com ele, com o capitão Nascimento disse, que o Chaves disse, que o Kiko disse, que a dona Florinda disse, que o Seu Madruga disse, que o Seu Barriga disse, e que eu não sei o que que é, mas é que eu tô brava com ele. É que ele não me ligue mais, que eu tô nervosa com ele, ele andou falando mal de mim no calçadão lá. Tá bom? Mas quem que não fala mal de você, Vovó? Mas olha, mas é, não, você já foi brigar com todo mundo que fala mal dela, tá, tá, tá lascada. Nossa, pega com o Brasil inteiro, né, Nenê? Agora, eu não falo mal da véia, não, eu, pra mim, essa véia, e o seguinte, ela não vale o feijão que come, não vale nada, nada. O véia que não presta. Nós falamos da cara, né, Nenê? Mas é gente boa. É gente boa. É pessoa especial pro Frecha, é gente boa ela. Olha, Nenê, se a vovó for na praia, a língua dela sai bronzeada, tanto que ela fala dos outros, né? Vamos trazer uma música aqui no Show do Frecha, enquanto isso, o pessoal vai mandando mais mensagem pra gente aqui. Manda mensagem pra nós, que hoje é o programa Show do Frecha aí, muita música boa aqui. O Frecha mandando um abraço pra nosso ouvinte Antônia, aqui do centro. Alô, Antônia, um abraço, obrigado pelo carinho aí, só mesmo. Agora, agora vamos trazer a música do Luan Santana agora. Agora é o chão batido. Ah, é mesmo, é verdade, é o chão batido mesmo, quem pediu foi a Denise Pantene. Essa música, vamos dar pro meu amigo aí, o Dinei, gosta de música gaúcha também, o Dinei, né? Alô, Dona Sila, um abraço, vamos dar pro Dona Sila também essa música aí também, lá pro seu aparício lá também. Salve essa, hein? Quem pediu essa música foi a Denise. Olha aí, segura, moça. A minha rádio, MZ. O chão batida, te arrumar, te arrumar, te arrumar, te arrumar. O taco da bota E o soro galopado O sonho apoiado O garela levanta Entre o sarandeio É lindo o rodeio Peixina bonita Quem tem lidadura E a ideia madura Trago de pura Alma palpita Atrave com o soro O peixão batido Sucrido, curtido Na arca do tempo E faz invernar As dê Ânsias perdidas E ensina a vida No longo do vento Faz parte do mundo Do homem campeiro Dançar ao canê Dos fins de semana O gaúcho se arrima Nos braços da China O cutucaceta Com o trago de cana Vai gastar no panão Tudo nosso e o grande Pra ver que se expande Esse elo gaúcho Essa pura verdade Essa pura verdade Que não tem idade Não tem idade Atrave com o soro O peixão batido Sucrido, curtido Na arca do tempo E faz invernar As dê Ânsias perdidas E ensina a vida No longo do vento Vamos balançar Acordiou Simbora! E vai fechando Boa noite Sua noite Fica melhor aqui Rádio MZ E estamos apresentando Aqui na MZFM Show do Flecha É o Show do Flecha Já recebi um xingo Aqui no PV já E fico só falando Um pouco a minha música O programa termina Depois das nove E nem terminou o programa E estão reclamando Agora nós temos que falar Os patrocinadores aqui Porque quem paga o programa São os patrocinadores Nós temos que falar Dos patrocinadores Então se caso Achar que nós só falamos Demais aqui E não toca a música Ajuda com cinquentão Por mês aqui Que daí nós diminuímos Um dos comerciais Cinquentão por mês Não, duzentos reais Nós cobramos aqui Vamos fazer a campanha Sócios do Show do Flecha Quem for aqui virar sócio Do programa Daí pode dar pitaco Feito, né? Então tá aí Então vamos falar Vamos falar De quem paga o programa Agora em Ponta Grossa Tem barbearia popular E salão de beleza Novo Charme Juntos para melhor atender A população de Ponta Grossa Homens e mulheres elegantes Já sabem Serviço completo Com os melhores profissionais Olha aí Barbearia popular E salão de beleza Novo Charme Atende ali na rua Doze de outubro Número onze Bem no centro de Ponta Grossa Agende agora o seu horário No telefone Nove nove oito cinco dois Quatro oito sete sete E nove 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 oitenta Nove um oito sete Eu disse Salão de beleza Novo Charme E barbearia popular Tá aí Falando em rua doze de outubro Ali pertinho ali Eu quero mandar um abraço Pessoal do Dala e Center Que tá ouvindo nós lá Ajuda o café Que é o café da hora E o Diego lá Da Dexa Esportes lá Ajuda o café Vai dar um café pra nós lá Inclusive o segundo, hein? Café com pão de queijo Pão de queijo é o melhor da região Mas então eu vou lá Vamos chegar aqui Nove horas da manhã Tá bom? Vamos lá Nove horas Alô Jô Segura porque nove da manhã Nós vamos estar marcando Brasília e eu quero café Com leite e pão de queijo Ela faz um bolo lá Maravilhoso Não, quero bolo também Vamos lá, vamos lá Abraço pra Jô do Café Lá do Dala e Center Opa, beleza Quero falar pra você agora De Soberana Agropecuária Olha aí, meus olhos Soberana Agropecuária Tudo que você imaginar aí Em Agropecuária Você encontra na Soberana Agropecuária Tem acessórios pra pets, rações Medicamentos veterinários Tudo que você imaginar Tem umas ali também Mudas frutíferas Temos também Olha, o pessoal quer fazer Aquela plantação Plantar aí A verdura no quintal de casa Passa lá Pega muda lá, meus amigos Quer ter um passarinho Cantando na sua Na sua garagem Passa aí, leva o passarinho Tem que cuidar do passarinho Não pode judiar dele Deixar morrer também Mas lá tem ração Pros passarinho Pra tudo que tem animais É isso mesmo Olha, Soberana Agropecuária Fica ali no bairro da Nova Rússia Meus amigos Rua Dom Pedro II Quatrocento e oitenta e dois O telefone É o trinta e dois Trinta e seis Meia três Meia nove Isso mesmo Matheus Oliveira Isso mesmo Isso aí, gente Mandar um abraço também Pro meu amigo Diego Diego lá Da Smart Company Olha aí, meus amigos Tudo que você precisar De acessórios Para o seu celular Se quer um conserto Para o seu celular Deu um probleminha Qualquer probleminha Que deu Você leva lá Para o Diego O que você imaginar De acessórios Para celular Tem celular Tem tudo ali É uma loja Completíssima Ali Tudo ali Na Smart Company Do meu amigo Diego Fica ali Na Vicente Machado Ali, gente Passa lá Conversa com o Diego Lá Avenida Vicente Machado Duzentos e setenta e oito No centro de Ponta Grossa O telefone é o trinta e vinte e oito Meia dois nove nove E conversa com o Diego Lá Smart Company Matheus Oliveira Pois é O Paulo F mandou uma foto Mas também é difícil de Decifrar, né? Mas não tem que mandar foto aqui Tem o pé de música aqui Pronto, Paulo F Daqui a pouco Ele mandou aqui um Um coisa de Uma caixinha de suco Del Vale Ele mandou Ele mandou Pitu ali Pitu Faz tempo que ele tomava pitu, hein? Mas só vice O Paulo F Só vice agora Vamos falar muito que a Vergem de Bar também é Framingueça Só no cheirinho, rapaz O Paulo F Ele tá tomando uma pitu lá Mas é que foi Bêbado mesmo O Polaquinho Nós já falei Ele e você no programa O que é o Polaquinho? É o Polaquinho Nós toquemos o Fergo com ele no Caçadão Você viu que ele passou lá Deu um alô pra nós lá Mexica ele lá É o Polaquinho É o xerife Do Caçadão Ele é o poderoso E se afunda O Caçadão E xerife do Caçadão Que eu mando um abraço Para o pessoal Que tem uma banca ali Bem do ladinho ali Do grill Espeto ali Bem na esquina ali Tem uma banca ali Um amigo meu Que ele é Ele é da terra minha Ele é de Santa Maria E ele vende ali Moranguinho Tem queijo Tem Como é que chama? É goiaba Tem Ele vende pinhão Olha a banca dele ali É muito gostosa É muito legal De comprar na banca dele ali Então quero mandar um abraço Para eles aí Aí no calçadão Também ali do lado Bem do ladinho ali Do calçado de Catarinense Quando eu passei o dia Hoje dentro do autógrafo E tirando foto lá hoje É Narciso né Meu Deus É Narciso Quem quiser convidar o Flecha Para passar um dia na loja E também só me chamar Tem gente que faz isso Não tem Porque essa semana Eu fui contratado Só para ficar numa loja Daqui a pouco A presença do Flecha Aí Olha e cobrei Cinco mil reais Só para ficar o dia Diz que o Flecha Vai ser contratado Para assustar a casa Você tem uma casa veia Que é uma assombrada Esse mesmo Flecha Que ele assombra a casa Vamos trazer música O pessoal está bravo com nós Ah está bravo É o Flecha Narciso Essa música Eu quero mandar Eu sei tudo Matheus quer que eu Conte aqui no ar Aqui também de você Matheus Eu conto aqui no ar Você não sabe Do que elas estão falando Vamos trazer música Então Matheus Não é que o ponto Está bravo com nós Música Música É isso mesmo O pessoal pode ir Mandando mensagem para cá Que nós vamos atendendo Vocês aqui Nós podemos não tocar a música Mas nós falamos No teu nome Que nós falamos Nós queremos aumentar o programa Que nós temos que fazer Olha o pessoal Está pedindo o carnezinho Aqui gente Nós temos os ouvintes Que estão pedindo o carnezinho Aqui igual os pastor Faz um carnezinho mensal E trinta reais por mês Um carnezinho E os ouvintes Aí eles podem dar opinião No programa também Essa aí também Aí também tem os detalhes Tem o pendrive Também Quem quiser ouvir as músicas Do seu olho do Flecha É baratinho Pega Compra o nosso pendrive Que você ajuda Nós também Tem música Mais de mil músicas No pendrive É verdade As músicas que tocam aqui Tem tudo no pendrive E se você colocar o pendrive Vai aparecer até a foto do Flecha Aí também Só de sunga Vamos trazer música O Paulo está bravo Porque você não faz Igual o RRRRR Repessa lá Mil ouvintes Com um piques Piques de um real O milagre O milagre nosso Aqui está meio fraco Por enquanto O santo está difícil Imagina um piques de um real Se tiver mil ouvintes São mil reais por mês Pois é Resolvido Tem Tem mais de 15 milhões Mais de falar Vamos dizer Não vê que é eu Que estou sendo xingado Aqui no zap A Morena Vai ter um Corpo da Morena Isso aí Luana Santana Segura Joãozinho Locotor do Carçador Vem que agora O teu cheque Piques de um real Você podia ter caprichado Menos no beijo Devia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente Não estava onde está O que eu dei pra você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da Morena Do beijo da Morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da Morena Do beijo da Morena E diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo Da Louro Eu lembro da Morena Parei no segundo exato Que os seus lábios falsos Tocarão os meus Sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada O amor evaporo morreu Mesmo sabendo que as minhas chances São praticamente nulas O meu coração ainda te procura Não vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado E esquecer Não esqueci Eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da Morena Do beijo da Morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da Morena Do beijo da Morena O que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da Morena É culpa da Morena É culpa da Morena Se eu não conseguir dormir É culpa da Morena Do beijo da Morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da Morena Me diz o que que eu posso fazer Se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira Eu lembro da Morena Aqui eu tô legal MZFM Olha aí meus amigos É o show do Flash Olha aí quem pediu essa música Foi o meu amigo O locutor aí O Joãozinho O João O locutor Ele que Tortou caneco O João aí Ainda bem que ele carrega Uma anja do lado dele Diz que ele tortou caneco Ele tortou O baril lá no barilho Eu quero dar um abraço A ver o nosso amigo Miguel Ligado aqui no show do Flash Ele também já ligou pra cá Ele é Maria Ligado aqui no show do Flash Ligaram pra cá Ele tá ligado aí no Costa Rica Ele é o xerifão aí do Costa Rica Um abraço Miguel Também pra Maria Ele sempre conta Que ele come da gente Quando ele liga pra cá É A seda Matheus Tem mais ouvinte Matheus Olha o pessoal aqui Tá mandando mensagem Com força pra nós aqui Olha aí Olha só aí E é grande gente Mano Pega o nosso pendrive Mandar um beijinho Aqui ó Pra Mileninha Beijo Mileninha Olha aí A Débora também Está ouvindo o show do Flash Lá no Cachoeira Débora um abraço pra você E a Andréia tá mandando um beijo Na boca do polaco Ela que não conhece a boca do polaco Porque a boca Ele vive bêbado Ele bebe Fuma E Né Os dentes É mais amarelo Olha Eu vou te falar Se você conheceu o polaco Você não manda mais beijo pra ele Na boca Mas todo sábado Eu escovo os dentes Sábado que hoje é dia de beijar na boca Beijar qualquer boca Tá louco Ninguém agora descobriu o que quer dizer papum Né Nene Todo mundo tá meio estranho É por causa que ninguém comenta essas coisas assim Porque é muito feio essas coisas Que você fala aí no programa aqui Tá bom Pessoal é o seguinte Agora o Mauro de Ongueveira Que não é o Mauro de Ongueveira O Mauro 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 que já esteve cantando ao vivo aqui no programa Mandou um áudio aqui Vamos ouvir Fala Mauro Fala comigo Mauro Fala aí turma do show do Flash Opa Opa Pensaram que eu não ia mandar mensagem hoje Estou escutando vocês empiazadas Opa Valeu aquele abraço Tô amanhã melhorando de uma gripona aí Mas graças a Deus já tô melhor Mas gripe é Graças ao Mário Gripe é doença de rico né Ô Mário vem tocar mais uma panóis Uma música aqui Mauro é um cantor Eu já recebi mensagem aqui ó Eu já ia Quando eu fui pra mim xingar Daí eu já mandou outra mensagem aqui Ele falou assim Eu dou dez reais Eu já ia xingar né Porque Opa Dez reais né Daí falou assim Não dez reais por programa Quer dizer Olha O carnezinho O carnezinho dela é quarenta reais mensal É Irmão Ajuda o chão do flecha Com o carnezinho do céu Ó pessoal Vamos montar uma igreja Eu sabia o sorte Minha irmã Vamos montar uma igreja Vamos montar uma igreja Não é melhor A igreja dos seguidores do polaco Igreja Pentecostal O polaco O polaco faz você ir pro céu Faz você ver a estrela Igreja Pentecostal Só o seu real é meu O Brasil paralítico Vamos trazer música Parada com várias Sevisão O pessoal tá xingando nós aqui Vamos dar um abraço pro pessoal aí Do Salão do Beleza Novo Charme Também claro Pra barbearia popular aí E também pessoal da Soberana Grupo Equário E também o meu amigo Diego É o Diego também Aí um abração Ele sempre curta o show do flecha Quiser convidar o flecha pra estar na loja É só chamar aí Ó Matheus Vou mandar um áudio pra você aí Ô Trio para da dura Cama vazia E quem pediu isso aí foi ela É sem comentário hein Olga Mandou Ó que ela mandou pra mim aqui ó Meu Deus do céu Eu não posso olhar isso Olga Eu sou anjo Preceita de bolha né Olha Que bolha Eu sou pra dormir de noite Por causa das minhas asas Que é dura Ela endurece de madrugada Chifre asa agora Eu não posso ver essas coisas Que a Olga manda pra mim aqui Eu sei Eu sei que a Renata manda Vamos dar Vamos trazer música Porque o povo tá xingando nós Trio para da dura Show do flecha É paixão pra mais de metro Ai Jesus Eu te quero mais que tudo Nesta vida Mas em meu peito Sinto uma dor Que me consome É bem triste a solidão Na sua ausência A toda instante Sem querer Chamo o teu nome Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Nem teu desprezo Matará o grande amor Que há muito tempo Em meu peito está guardado Mesmo sabendo que este amor Não te interessa Cada vez mais eu estou apaixonado Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Tuas juras e promessas fracassaram Esquiseste ao sairmos do altar Só resta agora Só resta agora Em nosso quarto A cama vazia E um versinho De quem iria nos completar Quero que saiba o mundo inteiro Que ainda amo quem me deixou Ainda quero quem não me quer Mesmo sabendo que nunca me amou Aqui eu tô legal MZFM Lá no sapatinho 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 Supermercado, restaurante, padaria No açougue todo dia Você sabe onde encontrar Espaço, qualidade, garantia Vem pra cá, dona Maria Você também pode comprar Lá no sapatinho Lá no sapatinho Lá no sapatinho Tudo o que você precisa na área gastronômica Você encontra no sapatinho equipamentos Amigo que você tem E bom vizinho também Avenida Ernesto Vilela Novecentos e nove Nova Rússia Ponta Grossa Paraná Telefone Quarenta e dois Três dois 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 Vinte zero dois Lá no sapatinho Lá no sapatinho Lá no sapatinho Alô papai Alô mamãe Não perca O show do tio Flecha Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai ligar comigo Hoje meu escravo Não está com nada Onde você se veja com os amigos Mande um abraço aí Pra quem? Pra quem, Matheus? Marcos Zampieri Marcos Zampieri Um abraço Marcos Zampieri Ele é o nosso parceiro Ele é o chefe aqui da Marquinhos, tá vindo? Não é isso? Abraço, Marcos Se tivermos aqui Eu te dava um abraço pessoalmente E a gente agradece Porque ele sempre estava Ele é uma pessoa que apoia O nosso programa aqui Isso é importante Ele diz que acompanha, hein? Ele não, ele acompanha Porque ele apoia o nosso programa, né? Ô Nene Marcos Tu é muito bonito, Marcos Se tu tivesse aqui Eu te dava um abraço Abraço, Marcão Grande Marcos Marcos é lindo Marcos e Ricardo Dois homens bonitos E gente boa Abraço Ô meu amigo Ledeane Ele quer curtir aqui Essa música é boa, hein gente? Olha aí Prisioneiro com Ronaldo Viola E João Carvalho Vamos ouvir agora? Vamos ouvir agora Pra aproveitar a viagem Alô, meu amigo Ledean Segura Super Real Mar Nem que borte o cheque Mundo Pix Ela chegou assim De onde veio não ser Com carinho nas mãos Abriu meu coração Entrou dentro de mim Me abarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude fazer Nada pude fazer Nada pude fazer Para me defender Do seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero mais liberdade Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Me amarrou com um beijo, me deixou de castigo Nada pude fazer para me defender o seu doce perigo Doce, doce perigo Se ela me soltar agora eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Se ela me soltar agora eu não vou querer Não quero mais liberdade, não quero sofrer Não quero portas abertas, não quero saída Quero ser seu prisioneiro o resto da vida Rádio MSFM João Mineiro Marciano É isso aí, João Mineiro Marciano, daqui um pouquinho Daqui a pouquinho tem João Mineiro Marciano Bastidores ao vivo aqui do Senhor do Cláudio Olha só aí gente, amantes de essa música aí Ainda bem que não pegou nós falando mal de ninguém Essa música é amante e amiga da João Mineiro Marciano Eu acho que é uma que eu gosto dela Eu só quero que você permaneça Você amante ou amigo Minha amiga como sempre foi Você amante ou amigo dele Se erramos por favor esqueça Se errei por favor me perdoe Ah meu Deus, aí eu não aguento mais esse jeito Matheus Oliveira, quer mandar um abraço Meu amigo Luizão, hein E essa aí Matheus Que música é essa aí Mandar um abraço comigo Luizão aí, ele tá ouvindo o show do Flecha Lá na Borracharia Rota Livre Os caminhoneiros já conhecem a Rota Livre Eu soltei um áudio aqui É, e o pessoal aí já O pessoal aí que tá ligado no show do Flecha aí Então, ali, é a parceria nossa aqui, gente É parceiro do programa aqui Borracharia Rota Livre Fica ali no Pátio do Calixto Olha, o pessoal são bons, são os melhores profissionais aí Nem borracharia, gente Então, já passa lá Dê o problema no seu automóvel Se você ligar lá, o pessoal vai até socorrer você no meio do caminho aí Ó, o telefone lá é o nove 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 dezenove sete sete quatro sete Deixa eu repetir pra você Nove 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 dezenove sete sete quatro sete O pessoal até socorre você no meio do caminho aí O Luizão sai correndo buscar vocês aí Buscar o pneu, né? Um abraço pessoal da Borracharia Rota Livre Ô Flecha, seguinte Precisando de trocar tua calça, calça cheia de fura aí Com todo respeito, né? É, eu Nós fizemos uma troca de calça, né? Ai, nossa É o seguinte, minha gente Você que cria calça jeans com qualidade Direto da fábrica Com o melhor material e o melhor produto Tem que ir no baratão do jeans Não é à toa É o nome, é o mais barato da cidade Com a melhor qualidade E agora o baratão do jeans Bem ali no calçadão Tá com a liquidação de verão Descontos de até setenta por cento na moda verão Tem blusinhas a partir de quinze reais Calças a partir de quarenta e nove e noventa Tem masculina e feminino É tudo em jeans pra você Shortinhos, bermudas Tem camisas Tudo na moda jeans É no baratão do jeans E olha, você falando Que ouviu aqui no show do Flecha A partir de segunda-feira Você ganha cinco por cento de desconto Meu amigo, minha amiga E não é só isso, hein? Também falando que ouviu aqui No show do Flecha Lá conhecendo a loja Você preenche o cupom E concorre a um lindo jeans Do baratão do jeans Baratão do jeans Fica bem ali no calçadão Bem no meio do calçadão Pensou jeans? Pensou Baratão do jeans Um abraço Pessoal do baratão do jeans Eu já ganhei camisa do baratão de jeans Isso mesmo Isso é chique, hein? Então, meus amigos Olha, nós tocamos a música Do, do Aí do Lediana Super Real Lar Música boa Isso aí não tinha ouvido Lembrava essa música aí A Super Real Lar Que tá bombando ali, meus amigos O Lediana chegou de viagem E fez um rebuliço ali Na Super Real Lar Olha, o pessoal precisa passar Durante essa semana ali Porque tem muitas promoções ali Gente, olha aí O preço está bom demais Tem, olha, uma variedade de produtos Ali na Super Real Lar Fica ali na frente do terminal Ali, gente Conversa com o Lediana ali O Lediana fica atendendo a galera ali Bate papo com a moçada ali O Josué Um abraço pra todas as meninas Que trabalham na Super Real Lar As meninas são simpáticas ali É, atendimento é bom Preço bom Qualidade bom Olha, Super Real Lar Você duvida que você entra ali E sai de mãos vazias Super Real Lar Mais um áudio, Matheus Vamos ouvir Olha lá no Vila Velha, hein Lá no Vila Velha Tudo bem com vocês Bom, meus amigos Aqui o Luiz Fernando Mais um áudio Luiz Fernando Segura, meu caro Se possível Vamos na busca pra nós aí Uma busca bem legal, hein Tá aqui no Jornal Nacional Como é que ele tá escutando o freste Você tá com o Jornal Nacional aí Jornal Nacional Roberta Miranda Eu acho que eu estou perdendo você Ih, já não sei não Já não perdeu, hein Não sei não, hein Acho que já era Muito bem que eu participo de sorteio De uma cesta de Páscoa Opa Vamos sortear aqui um pouco A cesta de Páscoa, hein Olha só, hein A cesta de Páscoa Quer participar do sorteio? Ele tá doando, ó Amém Nós também, né Um abraço Um abraço Um abraço ao nosso amigo Peito de Touro Ele que passou hoje lá no Calçadão Lá, tava feliz da vida O Peito de Touro Meu amigo Peito de Touro O Márcio Márcio Não é o Márcio Martins Márcio Martins Ô, Márcio Martins Quem é o braço? Não, é não É outro Márcio É o Márcio da outra rádio? Isso, mais nada O Márcio que não é o Martins Vamos ouvir o Márcio Vale tudo do Escondenada Boa noite, Márcio Fala, Edinho Como é que tá as coisas, hein Meu brother? Beleza? Como é que é? O nome é Edinho Maravilha, cara Tô curtindo o programa aqui Ai, sim Tô de bola A diferença total aqui Beleza, meu brother? Um abraço pra você Pro Flecha Isso aí, garoto E toca uma moda pra nós, hein, cara Um Cristiano Araújo, hein Alguma coisa Você não toca o Cristiano Araújo, né? Tocamos sim, cara Toca Aquele eu tô caminhando até morto aqui Fala, chega o Cristiano Beleza, meus brother? Aquele abraço aí, cara Tinha condição, hein? Tá com o Cristiano Araújo pra nós, hein? Beleza? Alô, bicho velho Aquele abraço Passa com o Flecha aí, cara Um abraço Um abraço Show Show de vocês, hein? Abraço, Márcio Márcio Tchau, tchau, tchau Não é Márcio Martins, né? O Matheus tá dizendo que é Márcio Martins Ah, eu conheço Eu mandei áudio do Dinei, Matheus Ô, Dinei, se ele não tocar Xinga ele depois aqui Ele mandei, ó, tem áudio pro Matheus Ele não tocou porque você Matheus, ele não toca mesmo Pode xingar o Matheus É isso aqui? É isso aqui? Não, é isso aqui, né? É pra dizer Pode tocar aí Fala, meu amigo Flecha Fala, fala sim Queria que você tocasse a música do Tordilho Negro Tordilho Negro Quero oferecer aí pra minha esposa Silmara Pro Valdecir Chiqueira Simone Almeida Pra minha cunhada Jéssica E pra toda a galera que tá na escuta E aqui quem fala é o Edinei de Sabará Ela é o Edinei de Sabará Um abraço Um abraço No Sabará Manda outro aí, Matheus Que outro é curtido, hein? Achei tu trem, hein? Inclusive pra nossa amiga Orga Lá do Gomiranga Pra nossa Santa Orga A Santa Orga A Santa Orga A Orga A bombanda a Orga Precisamos de uma Forga Ô, Matheus Enquanto você vai tocar o João Mineiro Marciano Um ouvinte Manda um número pra mim Que que eu vou sortear agora O jogo de copo lá da Super Real Lari Enquanto nós vamos tocar aqui O João Mineiro Marciano A música do João Mineiro Marciano De uma quanto? De uma cento e vinte Isso aí Sucesso de João Mineiro Marciano Essa música é boa Olha aí MZ O amor está no ar MZ Connection Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça Se errei, por favor me perdoe E que culpa tenho eu por me entregar inteiramente? E que culpa tem você se me entregou tão de repente? Não se acanhe e esqueça o que houve sem rancor Amizade Amizade acabou nos rebando ao amor Esse caso somente acontece Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo um amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo Dois amantes Dois amantes que por necessidade silenciaram Dois amigos que de tanta amizade se amaram Esse caso somente acontece Esse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também Amamos também E estamos apresentando aqui na MZFM Show do Flecha Olha aí meus amigos É o Show do Flecha Que pela Rádio MZFM Já saiu o sorteio aqui meus amigos O pessoal que tá ligado aqui no Show do Flecha Já saiu o sorteio Que número que falou aí O Edson mesmo aí Número trinta e dois Número trinta e dois Esse aqui é o Vanderson Vanderson ele que trabalha ali na frente Do terminal ali no Do Negão Oi Alô Vanderson Você passa na Super Real Lar Converse lá com o Josué Lá com o Ledian lá E retira seu jogo de copa Lá na Super Real Lar Muito obrigado Ledian Alô Vanderson É lá na Super Real Lar Em Feita Terminal Abraço também pro Josué né Josué também sempre O Josué é parceiro de gole também Josué joga bola também É Mandar um abraço aí pro Daniel Daí Esse que curta Show do Flecha Direto Dá dó dele São Paulino né Mas tudo bem Não É Que animação Vamos dar tchau pro povo E vamos deixar uma música Tocando aqui Pra galera aqui A primeira tem que soltar o áudio A minha amiga Rosineia Cadê a Rosineia? Boa noite Boa noite Boa noite Manda um abração aqui pra nós no Catanduba Sinta-se abraçar O paixão acabou de ir pro banho Ai 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 Um abração lá pra minha nora que tá em Ponta Grossa Lá e pro Denilson Que tão aí em Ponta Grossa E manda um abração aqui pra toda a galera aqui do Catanduba Pra quem estiver na escuta E manda um abração pra Elisete lá Pra família da Sila E pra todos vocês aí da Rádio AMZ E um abração pra todos vocês aí De um aceito pra não esquecer de ninguém E manda uma música bem apaixonada Aí para nós no Catanduba Atenção Márcio Que não é o Martins A gente vai encerrar o programa agora né Mas vamos deixar rodando aí Uma do Cristiano Araújo E também uma música dos Serranos Que é o Tordino Negro Que foi pedido também né Seu Flecha Foi pedido o Tordino Negro É o Tordino Negro também O Josué que tá de férias Só aproveitando né Só da Márcio Tem coisa boa Mas tem merece também né O cara tá cedo lá Sai deitado Ele merece Merece Eu toquei aqui O Luan Santana O Luan Santana já foi pro ar aqui Ô Nene Só pra finalizar aqui Que a gente tava falando Que o programa tem que ser mais animado Nene O nosso programa é pra ser corno Pra ser triste Pra ser nostálgico Que é a alegria Nós vamos trazer um CD da Xuxa Ele vai ser bem alegre Mas por acaso Tem algum programa Que é mais animado Que o nosso Aqui é o nosso programa Animadíssimo aqui Então Matheus Dê tchau pro povo aí Tchau Tchau gente Forte abraço E até sábado que vem né Sábado que vem né Tchau aí Polaco Polaco Tchau Seus abençoados E me sigam no RedTube Não não sigam não Ele bebe Ele cai nas valetes Vai cair junto Se quiser falar O outro tube né O outro tube Dá tchau aí Abraço minha gente Que o Patrão Celestial Abençoe todos vocês E sábado que vem Estamos de volta Queremos aqui agradecer Todos os nossos ouvintes Que participou com a gente Que mandou mensagem Sei que não mandou Mas é Mas tava ouvindo o programa Muito obrigado Você gosta do programa? Então conta pros seus amigos Conta pros vizinhos Do programação Que tem aqui na Rádio MZ Todo sábado Oito horas da noite Hein gente Grande abraço Deus abençoe A semana da galera E bom final de semana Se Deus quiser dividir O próximo sábado E seremos de volta Com mais um show Do Frecha Fica a rodeio do Cristiano Araújo Nem que é boa hora Tô cheque E liga de madrugada Depois de tudo o que me fez Não dá pra acreditar E ainda quer ligar pra mim E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Lembra dos lugares Pra fazer viagem Que eu deixei de ir Por causa de você Lembra daquela linda gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Time Quer me encontrar Vai na balada prime Na hora vim Com as toves derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time Time Quer me encontrar Vai na balada prime Sorteiro sem ninguém Pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu tempo Já vou desligar É crescendo Na balada prime Que cara de pau azul Me liga de madrugada Depois de tudo o que me fez Não dá pra acreditar Carina quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Lembra dos lugares Festas e viagem Que eu deixei de ir Por causa de você Lembra daquela linda gata Que você me apresentou É com ela que eu tô fazendo amor Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar Mais na balada prime Na hora vim Com as toves derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu tempo Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar Mais na balada prime Sorteiro sem ninguém Pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar Mais na balada prime Na hora vim com as toves derramando Whisky, vodka e chão Perdeu seu time Perdeu seu time Quer me encontrar Mais na balada prime Sorteiro sem ninguém Pra trabalhar E você de blá, blá, blá Perdeu seu time Já vou desligar Boa noite Sua noite Fica melhor aqui Rádio MZFM Morreu notícia de um gaúcho Tá na estância do paredão Tinha o cavalo Tordilho negro Foi mal domado Ficou redomão Este gaúcho Dono do pingo Desaviava qualquer peão Dava um tordilho Negro de presente Pra quem montasse Sem cair no chão Eu fui criado Na lina de campo Não acredito Em assombração Fui na estância Topal desafio Correu o ato Na população Era um domingo Clareava o dia Puxei o pingo E o povo reuniu Joguei os trastes No longo do daura Puxou a orelha Tive um arrepio Botei a ponta Da bota Do estribo Algo gaiato Por perto sorriu Ainda disseram comigo Eram oito Que molhou a perna Montou e caiu Saltei no longo E gritei pro povo Este será o último desafio Tordilho negro Berrava na espora Por vinte horas Ninguém mais nos viu Mais de um alego O bingo Corcoviou Manchou de sangue A espora prateada Anoiteceu o povo Pelo campo Procurando O morto Pela invernada Compraram vela Fizeram caixão A minha alma Estava encomendada A meia-noite Mais de mil pessoas Deixaram Na busca Desacorçoada Dali a pouco Ouviram Tropeiro Olhar o campo Noite em luarada Eu vinha Vindo No tordilho Negro Feliz Saboreando Uma marcha Troteada Olhei a perna Na frente do povo Deixei a rédea Arrastando o capim Banhado em suar O tordilho negro Ficou pastando Ao redor de mim Tinha uma prenda No meio do povo Muito gaúcha Eu falei assim Venha provar A marcha Do tordilho Faça o favor Monte no cilindro Andou topinho Mais de meia hora Deu-me uma rosa Lá do seu jardim Levei pra casa O meu tordilho negro É mais uma história Que chega no fim Já é verão Já é verão Na sua estação Já é verão Rádio MZ